Então, para você que nos acompanha, a paralelo à implantação da cobertura de esgoto, Teresina segue recebendo investimentos no abastecimento da água. Recentemente, os bairros de avião, porto do centro, Vila Operária e Água Mineral, foram contemplados com melhorias na infraestrutura para otimizar o fornecimento de abastecimento para cerca de 2.200 pessoas. No Vale do Gavião, foi realizada uma interligação de rede para atender 55 novas residências. No Porto do Centro, a empresa implantou 80 metros de tubulação de água atendendo novas residências, mais de 20 moradores. Na Vila Operária e Água Mineral, foram feitos uma extensão de rede de aproximadamente 120 metros e instalação de registros. Especificamente, para você que nos acompanha, os serviços visam atender, aí então, portanto, ao crescimento vegetativo da cidade, que já possui o abastecimento de toda a área urbana universalizado desde o ano de 2020. Esse foi o Minuto Águas de Teresina.